Eita pipoco, olha o vento aí, seu urbanos, que tá aqui, ó Olha aí Rapaz, olha a chuva que tá vindo aqui agora, olha isso aqui Olha aí Eita porra, olha isso aqui, já derrubou uma arma Vixe Maria, vou fechar aqui Eita porra, olha aqui, cara, vento de 200 por hora Bruna, vem ver Oiê Eita porra, olha aqui as árvores, vai cair tudo Jesus amado Ah, mas vai cair tudo, não vai ficar nada aqui Vem, Elba Rapaz, olha aqui Eita Eita Tchau.